Enigma do Oriente Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem deixado seus comentários Muito obrigado Sem vocês o canal não seria nada Todo mundo que está compartilhando Está ganhando prêmios A pessoa está compartilhando no grupo do WhatsApp Está tirando print Está mostrando a interação E hoje quem ganhou foi a Sueli Cordeiro Lá de Florianópolis Ela compartilhou em oito grupos do WhatsApp Os nossos vídeos Sueli, aguardo você entrar em contato Sueli, aguardo Tá bom? Um beijo pra você Sueli Esse é o canal Enigma do Oriente Não conseguiu fazer Sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Tá pessoal? Opção 1 Opção do nosso querido Pai Ogum Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você no dia de hoje E como ela vai pensar Faça como a Sueli Compartilha os vídeos em grupos de WhatsApp Grupos de Facebook Com isso você vai concorrer sempre a consultas Obrigado Sueli Bom, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você E como vai pensar Mentalize essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá E aqui é o recado do universo pra você Referente a essa pessoa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente E você, quem é? Fala o seu nome, sua cidade, seu estado Interaja com o canal Enigma do Oriente Cadê as corujetes de plantão? Vamos ver aqui pessoal Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Mentalize a pessoa Quero dar umas boas-vindas aos novos inscritos do canal Aos inscritos antigos que fazem Toda a diferença em nosso canal Vocês são demais Vamos ver como vai pensar Lembrando que a opção 1 São pra pessoas que já tiveram um relacionamento Igor, essa pessoa vai pensar em mim E no dia de hoje Como vai pensar? Bom, no dia de hoje ela vai pensar sim em você Vai pensar com uma certa dúvida Vai pensar em um envolvimento emocional ainda com você Mas é uma pessoa que tem muitas opções E com isso gera muitas dúvidas nessa pessoa Vocês não estão mais juntos Só que essa pessoa também não consegue esquecer você, tá? A pessoa pensa demais em você E sabe que vai ter que fazer uma escolha pra poder ficar com você Essa é a forma que essa pessoa está pensando em você no dia de hoje Essa pessoa aqui, ela está com dúvida Mas ela vai sair desse momento de dúvida E vai se comunicar com você E vai demonstrar sentimentos pra você Isso vai deixar você balanceada ou balanceado E vai também fazer vocês realmente terem uma conversa, tá? E eu vejo aqui possibilidade de vocês viverem ainda Um momento bem gostoso entre você e essa pessoa Claro, se assim você quiser, tá? Mas essa pessoa vai arrumar algum jeito de te encontrar ainda, tá bom, pessoal? Essa pessoa aqui estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você Não perdeu a esperança Vejo ela querendo superar algum tipo de obstáculo que tem entre vocês Para poder se reaproximar Ela está buscando um equilíbrio emocional, tá? Pra poder realmente saber o melhor momento de vir até você Mas de novo eu falo Ela vai ter que escolher entre duas pessoas Entre você e mais uma pessoa Por quê? Provavelmente essa pessoa vai estar com alguém E ela vai ter que decidir Só que você está vibrando muito forte na mente dessa pessoa, tá bom? E ela sabe que pra ter você Ela vai ter que fazer uma escolha Só que hoje eu falo pra você Você está bem disparado na frente dessa outra pessoa Porque os pensamentos dela realmente estão em você Como ela vai pensar em você eu já falei Mas vamos dar continuidade aqui Eu vejo um momento favorável entre vocês Eu vejo que essa pessoa acredita que ela está no caminho certo O caminho certo dela Aqui é o objetivo dela estar com você E ela está com muita confiança que ela vai ter êxito em voltar pra sua vida Ou em pelo menos conversar com você, tá? Essa pessoa tem essa pretensão Hoje eu falo Essa pessoa se afastou de você com amor Virou as costas Pensou que não fosse sentir nada Pelo contrário Sentiu muita saudade Muito desejo E por isso deseja Renovar as coisas Entendeu? E deixar o passado pra trás Mas essa pessoa tem a total consciência Que ela tem que fazer uma escolha É uma pessoa que vocês têm uma ligação muito forte Por isso eu vejo essa pessoa se movimentando Pra tomar algum tipo de decisão Que vai beneficiar vocês Aonde depois que essa pessoa tomar essa decisão Vocês vão ter um renascimento Por quê? Com essa decisão que ela vai tomar Ela vai criar uma possibilidade de você tomar uma atitude ao lado dela E ela vai tomar uma atitude assim que ela realmente tomar essa decisão Porque ela vai vir trazendo a notícia fresquinha pra você Entendeu? E aqui fala que o melhor pra vocês ainda está por vir Eu vejo que você e essa pessoa ainda vão ter uma recompensa de tudo isso que está acontecendo E vejo a maioria das energias de vocês celebrando ao lado dessa pessoa Esse relacionamento de vocês, tá? Aqui, gente, a grande verdade é que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Por quê? Vocês têm muita química Vocês têm uma história a ser vivida ainda, tá? Por mais que essa pessoa possa estar com alguém Vocês estão separados Essa pessoa pensa demais em você Aqui tem muito desejo E o pai algum vem falando pra você Que essa pessoa não conseguiu te esquecer ainda, tá? Vocês ainda estão muito ligados, ok? Por isso que você vai ter a oportunidade de ter uma conversa com essa pessoa Recado do universo pra você Mantenha a mente aberta Ou só uma gêmea pode ser diferente de você Sentimentos românticos Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar O universo tá falando pra você que vale a pena você explorar O que você sente por essa pessoa Porque muitas vezes A pessoa que escolheu esse montinho número um Você fica em dúvida Se você tá fazendo a coisa certa Se é a ilusão sua Mas não é ilusão, não Essa situação aqui ainda tem jeito, tá? Essa pessoa gosta de você Independente do tempo E vocês possam estar separados, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Passa pro segundo montinho Não combinou com você? Faça uma consulta só com a sua energia Para que você possa ter certeza realmente dos seus caminhos Tá bom? Opção 2 É a opção de Nanã, buruquê Lembrando a vocês Fazemos consultas particulares, tá? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico também Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199703 7548 É o número mais famoso da internet, tá? Jogamos Buzio Staroy Também em baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a você Que tá se inscrevendo no canal Você que tem deixado o seu like Deixado o seu comentário E ativado o sininho, né? Muito obrigado Por você estar participando Cadê as corujetes do canal? Opção 2 É a opção da Nanã, tá? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos saber se essa pessoa vai pensar Pensar em você no dia de hoje E como ela vai pensar Lembrando que a opção 2 São pra pessoas Que já tiveram algum tipo de relacionamento Com essa pessoa aqui, tá pessoal? Explico bem pra não ter problema Tá tudo bem explicadinho Vamos ver aqui Mentaliza, por favor Pra você que fez a sua escolha da opção número 2 Vamos ver aqui, tá? Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vocês são os melhores inscritos aí do YouTube Esse é o canal que mais cresce Enigma do Oriente Então pessoal, como essa pessoa do 2 aqui vai pensar em você? Você que já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Bom pessoal, essa pessoa vai pensar em você hoje como uma energia de reinício Uma energia de renovação Uma energia de reconciliação, tá? Essa pessoa deseja se reconciliar com você Aqui, essa pessoa quer deixar um ciclo ruim pra trás, tá? E quer renovar tudo com você Quer ficar de bem com você Quer o grande amor da vida dela Essa pessoa aqui Ela no momento Ela está passando por uma transformação Para poder te valorizar Hoje ela sabe que errou com você Sabe que esse afastamento tem a ver com ela, né? Pra quem não está afastado Essa pessoa Sabe que está errando com você em alguma coisa Sabe que vai Tem que melhorar, tá? Já dei as duas opções aqui É uma pessoa que eu vejo Que ela vai se comunicar com você Ela decidiu Decidiu Pra quem está separado Decidiu lutar por você Pra voltar pra sua vida Pra quem está junto Ela decidiu valorizar mais você Eu vejo ela com muita coragem Com muita determinação De te mandar uma correspondência De se comunicar com você De corresponder O que você está sentindo por ela, tá? Essa pessoa vai tomar uma posição Vai se decidir Ela fez uma reavaliação da vida dela Com e sem você E isso trouxe essa pessoa Pra um lado racional Aonde ela realmente Está com autoconhecimento, tá? Está com mais sabedoria E já está planejando Fazer alguma coisa Em relação a vocês dois Essa pessoa aqui está sofrendo Longe de você Sabe que tem que fazer uma escolha Sabe que está passando por certos conflitos Com ela mesma Porque a mente quer uma coisa E o coração quer outra E esse afastamento Trouxe a verdade A luz nessa pessoa Hoje ela sabe o que ela quer Ela não está mal Está passando por vários problemas E eu vejo uma energia de mudança E uma energia de uma nova oportunidade Hoje essa pessoa tem arrependimento De ter se afastado de você Ou de ter realmente feito alguma coisa Que você não gostou Adapte a sua situação Mas que essa pessoa quer uma renovação de tudo Ela quer Vejo que no momento Ela se encontra totalmente parada Porque faltava clareza para ela Mas como eu falei Agora ela já sabe o que ela quer fazer Porque ela já está com sabedoria Por isso que eu vejo Que ela não vai perder a oportunidade O melhor para vocês ainda está por vir Essa pessoa vai se comunicar com você E logo vocês vão estar Celebrando alguma coisa ao lado dessa pessoa Comemorando, tá? Eu vejo aqui essa pessoa Tem amor por você E ela vai realmente se permitir Vejo uma energia de sucesso De transformação no caminho de vocês E vejo o amor de vocês florescendo mais uma vez Com muita paixão Com muito desejo Essa pessoa aqui Está carregando o mundo nas costas Ela precisa seguir um caminho novo E o caminho novo é você Que vai trazer para ela E isso ela já tem a total certeza Por isso que eu vejo ela se permitindo Se entregando até você Vejo ela se comunicando com você Não demora Ela vai pensar em você sim Com uma forte atração Com muito desejo De trazer uma novidade Para o caminho de vocês Eu vejo que vocês realmente vão ter uma reestrutura Aqui essa pessoa vai te surpreender De uma forma positiva Pode esperar que vocês realmente vão conseguir Ter o objetivo Alcançado com essa pessoa Que você tanto gosta Recado da espiritualidade para você Sentimentos românticos Esses sentimentos são reais Expressa o seu amor Vai em frente Faça um gesto romântico Bom pessoal Para a maioria das energias Essa pessoa vai pensar em você sim Com amor Com vontade Com desejo De 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 uma reconciliação De montar uma Uma reestrutura Entre vocês Tá De ter um equilíbrio Ao seu lado A pessoa está vibrando amor Está vibrando arrependimento Claro que não tem como combinar Com todo mundo Por isso Se não combinou com a sua realidade Você já sabe Faça uma consulta Com a sua energia Whatsapp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Para concorrer a promoção Você compartilha Tira a print dos grupos Que você está colocando o vídeo E aí você concorre É uma super consulta Tá bom? Quem mais compartilhar Ganha uma consulta Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 3 É a opção da InhaSan Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos descobrir Se essa pessoa vai pensar em você No dia de hoje E como ela vai pensar em você De que maneira Tá bom? Lembrando que aqui É para quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova É uma amizade antiga Um amor novo Quem não quer um amor novo Ou um amor real Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Já falou para a sua amiga do canal? Já falou para o seu amigo? Vamos ver pessoal Vamos ver Esse é o canal Enigma do Oriente Para você que escolheu a opção 3 Na nossa querida mãe InhaSan Mentaliza aí por favor Se essa pessoa vai pensar em você No dia de hoje E como vai pensar Então para você que fez a sua escolha Se essa pessoa vai pensar em você No dia de hoje É uma pessoa que vai pensar sim Vai pensar sabendo Que teve algum trauma No passado dela Que ela não quer mais saber Ela quer curar o coração dela Por quê? Porque você é uma pessoa Que trouxe muito amor Para essa pessoa Ela adora o seu coração bom O jeito que você trata ela E com isso você está despertando O amor nessa pessoa A capacidade que você tem De resolver os problemas Que você muda totalmente Qualquer tipo de problema Que você tem Você consegue trazer uma mudança E ficar sempre bem Entendeu? E isso essa pessoa Tem um encanto muito grande A forma que você chegou A que essa pessoa A forma que você conversa com ela A forma que você olha A forma que você trata ela Faz com que essa pessoa Se encante por você De uma maneira muito forte E vejo que essa pessoa Deseja se movimentar Em relação a você E trazer uma decisão Ela está pensando Em tomar uma decisão Aonde inclui você Essa decisão Inclui o renascimento De uma coisa Que ela estava Sem esperança nenhuma Que é o amor E eu vejo Objetividade alcançada Você está despertando Essa pessoa Para o amor E com isso Ela está tendo Um sentimento Muito grande por você É uma pessoa Que ela age com calma Age com clareza Ela está amando O carinho e a atenção Que você está dando Para ela E com isso Você está renovando A vida dessa pessoa E ela já tem Uma gratidão Muito grande por você Eu vejo O relacionamento de vocês São um relacionamento Cármico Você já se conhece De outra vida Por isso Essa sintonia É tão grande E eu vejo Que essa pessoa Ela admira muito O seu jeito Eu vejo Uma harmonia Prevalecendo sobre vocês Uma estabilidade E um equilíbrio Eu vejo Realmente Uma sintonia Muito grande Entre vocês E uma proteção Muito forte A espiritualidade Realmente Protege muito vocês E eu vejo Aqui um novo início Uma renovação Essa pessoa Se jogando Com muito amor Para você E com isso Vocês realmente Colhendo o melhor No relacionamento De vocês Essa pessoa Está muito contente Em ter te conhecido Em ter realmente Chegado mais Próximo a você E essa pessoa Já agradece Por você estar Na vida dela E eu vejo aqui Que o pensamento Dela hoje em você É um pensamento Totalmente de equilíbrio É um pensamento De renascimento E de oportunidades Eu vejo Essa pessoa Aqui Você conseguiu Mostrar para ela Até Os defeitos dela Entendeu? E com isso Ela está realmente Deixando de ser Tão ciumenta Ela está perdendo Um pouco O orgulho dela E ela está Conseguindo Levar a vida Com mais leveza Com mais alegria Graças a você E aqui O melhor Para vocês Ele está por vir Essa pessoa Tem um encanto Por você Muito grande E aqui Vocês vão ter Alguma coisa Muito séria Um relacionamento Muito forte E essa pessoa Aqui Vale muito a pena Você lutar Por essa pessoa Gente Essa pessoa Aqui veio Para fazer a diferença Nos seus caminhos A diferença Na sua vida Eu vejo Eu vejo Eu vejo ao lado Dessa pessoa Você tendo Uma estabilidade Que você sempre quis Uma segurança Uma harmonia Eu vejo Uma mensagem positiva Vindo dessa pessoa Para você Onde você vai ficar Encantada Ou encantada Tá Bons momentos Vão vir Para vocês Essa pessoa Essa pessoa Gente Ela realmente Ela vai conseguir Completar Uma coisa Que você nunca Teve na sua vida Uma coisa Que você vibra Falta Essa pessoa Vem para tapar Esse buraco Que você tem Na sua vida Recado do universo Estenda sua energia Alegre para os outros É seguro Para você amar Abra o seu coração Para dar e receber amor Se a pessoa Está no seu caminho Gente A espiritualidade O universo trouxe Por isso que você Não deu certo Com ninguém Porque essa pessoa Estava vindo Para os seus caminhos Se você está aqui Não é por acaso Você tem que ouvir isso A espiritualidade Tem algo a te dizer Bom Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho É especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar o horário Tá bom? Opção 4 É a opção Do nosso querido Pai Xangô Salve Pai Xangô A opção 4 É a minha também Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você No dia de hoje E como vai pensar Tá? Mentaliza aí Por favor Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Pra você que escolher a opção 4 Do nosso querido Pai Xangô Se essa pessoinha Vai pensar em você No dia de hoje Mentaliza Por favor Essa pessoa Lembrando que a opção 4 São pra pessoas Que nunca Tiveram nada Com essa pessoa Tá? É uma amizade nova Uma amizade antiga Aquela paquera Mentaliza aí Pra você que escolheu a opção 4 A opção do nosso querido Pai Xangô Essa pessoa Vai pensar em você Vai sim Essa pessoa É uma pessoa Que você já Tá fazendo a diferença Na vida dela Você trouxe Uma transformação E essa pessoa Gente Já tem desejo Por você O flecha do cupido Já pegou essa pessoa Essa pessoa Já faz plano Realmente De se entregar A você também É uma pessoa Que quer um começo Com você É uma pessoa Que quer um relacionamento Quer uma nova relação Na vida dela E você faz parte Eu vejo um recomeço Muito bonito Na vida dessa pessoa Que inclui você Você tem uma importância Na vida dessa pessoa Você fez ela curar Os traumas dela Você trouxe Abundância Você trouxe O início De notícias boas Depois que essa pessoa Te conheceu As coisas vêm dando Mais certo pra ela Tá? E eu vejo Já que você já tem Um envolvimento grande Com essa pessoa Você trouxe até Amor próprio Pra essa pessoa Tá? No início dessa amizade Vai ter uma nova etapa E essa nova etapa Essa pessoa já planeja Se entregar até você Porque já gosta de você Você já mexe Com o coraçãozinho Dessa pessoa Ela já tem desejo Por você Tem uma atração Você é uma boa novidade Eu vejo essa pessoa aqui Tendo sucesso Ao seu lado Tendo mais estabilidade Superando os problemas Que ela achava Que não ia superar Você trouxe Você trouxe uma transformação Você fez ela florescer Ela que eu falei É a pessoa Florescer Você trouxe Alegria Você trouxe Você trouxe A vida de novo Pra essa pessoa Com isso Essa pessoa Tem muito desejo Quer te fazer Um convite Pra uma viagem Ou quer viajar Pra te ver Alguma coisa assim Os pensamentos Estão em você É hora de sentar E conversar E seguir um caminho Essa pessoa Já pretende Isso Essa pessoa Aqui Eu até me emociono Porque é muito bonito Essa pessoa Aqui Ela quer Vivenciar A felicidade Você é o amor Que ela tanto Esperava Tá bom E eu vejo Essa pessoa Muito apegada A você Vejo Ela sente Saudade Quando está Com você E vejo Uma grande Harmonia Pra essa Relação De vocês Que tiragem Linda Essa do número 4 Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 O universo Fala pra você Vá em frente Faça um gesto romântico E aqui fala Que é a hora De você Retomar o controle Da sua vida Essa pessoa Estará ao seu lado Pra você Superar qualquer tipo De obstáculo Que você possa ter E é seguro Pra você amar Não precisa Você ficar Afobado Ou afobada Essa pessoa Está no seu caminho Foi o destino Que trouxe E juntos Vocês vão vivenciar O melhor que tem O melhor que você Não viveu Na sua vida Na área amorosa Você estava esperando Essa pessoa Um beijo No coração de todos E aí Tchau